e fala galera novidade para vocês aqui depois de 32 dias nasceu a primeira formiga camponotos pode ver o filhote aqui provavelmente deve ter nascido ontem eu não observei e ela já tá pretinha né como eu disse ela nasce bem clarinha e vai escurecendo então como ela tá escura provavelmente deve ter nascido ontem ou às vezes até antes de ontem porque eu não acompanhei assim em dia todo dia não vou olhando mais ou menos então essa é a primeira camponotos eu vou mostrar amanhã é alimentação dela como eu vi ela aqui hoje ainda dá para deixar sem alimentação aqui tá mas provavelmente eu vou colocar um pouco de mel para ela diluído na água e uma larva Zinha de mosquito uma larva de ração tá tem que ter alguma proteína e alguma coisa de açúcar que ela gosta também tá mas eu posso mostrar nos próximos vídeos alimentando ela e as outras ainda estão começando também eu vejo que ela tá mexendo bastante nos casulos provavelmente deve estar querendo nascer também essa aqui é o mesmo caso tá e tem uma aqui que ela tá atrasada olha bem os ovos como estão pequenos lá só aqueles pontinhos brancos ali ó lá vou aproximar bastante olha bem bem atrasado são ovos nem casulos são ainda tá porque casulo é nesse formato aqui vai acompanhando o meu canal peço que deixe o seu like e diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo e faça sua pergunta e também de dúvidas eu coloquei desde o início então estamos com 32 dias e nasceu a primeira camponotos acredito que agora vai nascer uma atrás da outra porque todas elas são mais ou menos da mesma época tá essa daqui eu tô acredito que ela deve ter pego em outra data porque os ovos são muito atrasados eu andei pegando umas depois dos 30 dias que já passaram tá 32 dias essa aqui tá mais ou menos na mesma situação tá então que eu quero colocar nesse vídeo essa camponotos que nasceu tá já adianto que eu vou colocar mel eu diluo com água não pode ser o mel é de uma forma grossa tá ele ficar muito grosso para ela então mistura um pouquinho de água e pego também uma larva de ração nos próximos vídeos eu posso mostrar para vocês aquela larva de ração eu dou um piquezinho nela eu normalmente eu parto ela no meio e coloco para elas tá nos próximos vídeos eu mostro para vocês então acompanhe no canal que eu vou mostrar mais a evolução dessas camponotos que estão crescendo bem bonitas tá um grande abraço a todos e até a próxima